Abertura Boa tarde a todos Estão dando continuidade A nossas apresentações Na nossa janela De transferências Chegadas de reforços Aqui não é nenhuma apresentação É um reencontro Falar da relação do Diego Com o esporte é falar De um reencontro De uma nova chegada O Diego tem uma linda história aqui no clube Foram duas passagens Duas lindas passagens Nas quais ele honrou Essa camisa Com muito respeito, com muito amor Jogando um grande futebol, fazendo gols E é o que a gente espera do Diego Por isso o apelido também Representando dentro e fora de campo E o apelido de embaixador Então levou o nome do esporte Para o mundo inteiro E a relação dele é sempre onde ele foi Ele sempre lembrou e falou muito do carinho do esporte O Diego em todos os momentos Que foi conversado com o departamento de futebol Sempre se mostrou Muito prestativo e com muita vontade Muito motivado de estar no nosso projeto Que tem como principal objetivo O acesso do clube nesse ano E ele chega para nos ajudar nesse sentido Diego, seja bem-vindo A gente te deseja Toda a felicidade do mundo De tu ter Tão como a felicidade que tu teve aqui Nas outras duas passagens Mas até mais Porque para nós é muito importante a tua vinda Te agradeço e te desejo Boa sorte Diego, boa tarde Sou Alessandro Matias Do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube Seja bem-vindo Se bem que a torcida já fez a sua parte Mas enfim Diego, o que o torcedor quer saber E a gente fica também Na dúvida Porque toda cobrança Todo incentivo do torcedor Também é cobrança E como é que vem o Diego Souza Desta vez para o esporte Sabendo aí que você passou por uma cirurgia Está alguns meses sem jogar Qual o Diego Souza Que chega para o Esporte Clube do Recife O que é que o torcedor pode esperar de você Obrigado Boa tarde Sem dúvida Fiquei muito feliz Com tudo que aconteceu comigo aqui Eu sempre fui muito feliz aqui Vestindo essa camisa do esporte E quanto a minha parte física Eu vim de uma lesão sim Graças a Deus Meu joelho não é problema Nenhum Claro que eu fiquei um tempo sem Um tempo já sem jogar Sem treinar da maneira que Que é necessário Mas estamos correndo contra o tempo Trabalhando ardamente Para voltar o mais rápido possível Se eu falar para você Te dar um prazo Eu estaria mentindo Mas sem dúvida A gente está trabalhando muito Para o mais rapidamente possível Estar à disposição do treinador Diego, boa tarde Bem-vindo mais uma vez ao Recife Nessa sua terceira passagem E é justamente sobre essa terceira passagem Que eu queria te perguntar Você chegou primeiramente Num certo contexto No segundo disputou a primeira divisão Se firmou aqui como ídolo Da torcida E agora vem para essa sua terceira passagem Qual é o papel do Diego Souza Nesse esporte de 2023 Nessa terceira passagem sua pelo esporte Cara, o meu papel é como De todo o nosso grupo De focar no objetivo Que é carregar o esporte A primeira divisão novamente E trabalhar, trabalhar, trabalhar Para poder estar à disposição O mais rápido possível E poder estar ajudando Da melhor maneira dentro de campo Sem dúvida É o que eu mais quero também Estou trabalhando com esse objetivo De me condicionar o mais rápido possível Para estar à disposição Que eu quero fazer parte desse grupo E junto com eles A gente alcançar esse objetivo Que é de extrema importância Diego, boa tarde Bem-vindo de volta ao Recife Obrigado A nossa cidade Dá para dizer nossa Estão adaptada de ser aqui E ao esporte também As passagens que você teve Na sua carreira Por vários clubes Foram de sucesso No esporte, no Grêmio E essas temporadas no Grêmio Discutivelmente Foram de sucesso também Só que esses últimos seis meses Foram de um número menor de jogos Uma lesão um pouco mais complicada A gente viu também Algumas declarações do Renato Questão de parte física e tudo mais Como é que foi pessoalmente Esses seis meses Esse primeiro semestre do ano E o quão importante é Porque a gente viu você Vestindo essa camisa agora há pouco Fazendo Oh meu Deus Graças a Deus que eu estou de volta Quão importante é Depois desse período de seis meses Voltar para um clube Em que você se sente totalmente em casa Como você já declarou várias vezes Cara Eu Graças a Deus Minha carreira inteira Eu tive poucas lesões Tanto é que As minhas passagens aqui Eu sempre estive presente Fomos um dos que mais jogaram Na temporada E sempre estive Dentro das quatro linhas E Só que o corpo Ele Ele Vai se desgastando Decorrer da sua carreira Eu tenho hoje 38 anos E eu tinha uma hérnia Que me atrapalhava muito E ano passado Sofri bastante com ela E Assim que alcançou o objetivo Do Grêmio lá Eu parei para Para fazer essa cirurgia E fiquei um tempo parado E assim que voltei Que estava na minha melhor Forma física No ano Já à disposição Fazendo As coisas com muita naturalidade Eu acabei Tendo uma Uma lesão no joelho Mas Isso não é Não é problema nenhum Nunca Nunca foi Eu confio muito no meu trabalho Sei o que eu posso O que eu posso render E Quando eu estou Focado no objetivo E feliz Na minha carreira inteira As coisas sempre deram certo E Por onde eu passei Todos sabem O quanto eu Trabalho O quanto eu gosto O quanto eu Quero ganhar E E Sempre fui Muito feliz Por onde eu Por onde eu passei E aqui Sem dúvida Eu posso dizer que é minha casa Porque Momentos que eu vivi aqui Maravilhosos na minha carreira Onde que O clube Junto com o Grêmio Que eu mais Vesti a camisa E Fui feliz Então Sem dúvida Eu quero O meu maior medo Era De voltar um dia Para o esporte E jogar isso tudo Por água abaixo Né E tenho certeza que Isso jamais vai acontecer Porque Toda vez que eu vestir Essa camisa Eu vou estar Sabendo Fazendo de tudo Que eu sempre fiz Para Ajudar E Representar Tudo isso que aconteceu No aeroporto Diego Boa tarde Boa volta ao Recife Ao esporte Você Volta a encontrar O Wagner Love Vocês em 2009 Tiveram Uma passagem muito boa Do Palmeiras Apesar de 2009 não ter terminado Com o título brasileiro Mas vocês fizeram Uma dupla de bastante sucesso Naquele momento Naquele contexto Você era um meia Que chegava Mais de trás Hoje você está Mais à frente E aí é a discussão Na imprensa Entre os torcedores Você se enxerga Jogando junto Com o Wagner Love Ou você vê hoje O Wagner como um Companheiro de posição E a briga vai ser Vai ser acirrada Cara, isso aí não é Não é pra mim O Anderson vai ter Muito trabalho Pra Organizar essa equipe Ele é muito bem pago Pra isso Mas sem dúvida nenhuma Eu vou estar à disposição Vou procurar Como eu disse Melhorar Cada vez mais A minha forma física Pra estar à disposição E como eu disse O nosso Foco é no objetivo Se der pra jogar os dois Vai jogar os dois Se der pra jogar um só Vai jogar um só Se der pra botar mais um Junto com a gente Que aconteça O mais importante É que o esporte Consiga o objetivo E falar do Love Cara, o Love Foi um amigo Que eu fiz no futebol Fazia minhas peladas Final de ano Lá na minha área Lá na favela Onde eu morava E sempre Tinha presença do Love Sempre teve um Um carinho muito grande Comigo Eu com ele E O destino quis Que a gente Nos encontrasse novamente E pudesse Estar junto novamente Em busca de mais um objetivo E sem dúvida Se joga um Se joga outro Se joga os dois O mais importante Como eu disse É que O objetivo seja alcançado Diego Boa tarde Seja bem-vindo ao Recife Bem-vindo novamente ao esporte Muito se falou Diego Que esse talvez Seria o seu Último ano Como um atleta profissional Você tem um contrato Até o final Dessa temporada Com o esporte Esporte conseguindo Os objetivos Que é o acesso A Série A Você pensa em Retardar Essa aposentadoria Para ter uma temporada Mais com o esporte Jogando numa Série A Onde você foi muito bem Aqui É isso é uma coisa Muito difícil De eu te responder Porque Meu objetivo maior Agora é Estar bem Estar à disposição Estar conseguindo Atuar De uma forma Com naturalidade De uma forma Grandiosa E Conseguindo Estar bem Estando Conseguindo Ajudar bem E render Bem dentro de campo Isso aí Para o final A gente Ver o que acontece Mas Como eu disse O objetivo É Total Nessa Série B Para Carregar o esporte Novamente Para a Série A E Permanecer lá Para o resto Da Da história Do futebol Diego Boa tarde Novamente Seja bem-vindo Há algumas semanas Aí Mesmo Onde você está sentado O Anderson respondeu Sobre a possibilidade De você vir para o esporte E na coletiva dele Ele disse que teria Uma conversa com você Para saber Das condições De você vir De colocar a condição Do clube Você poderia falar Como é que foi Essa conversa Com o Anderson O que é que rolou ali Quais foram os planos Colocados por você E por ele Naquele diálogo Cara O mais importante O mais importante Era que Saber como Como eu me sentia Qual era A A minha cabeça Qual era a intenção De De voltar a jogar Algumas coisas Técnicas Táticas E De motivação Para fazer parte Do grupo Uma coisa normal De treinador Onde você Acaba Passando um pouco Do seu trabalho Um pouco Das coisas Que eu Viverei No dia a dia E nada de mais Coisa que Acontece com Muita naturalidade Diego Seja bem vindo A Recife Mais uma vez Muito sucesso Para você Nessa passagem O torcedor Ficou maluco Com a tua Contratação O aeroporto Ficou pequeno Do Recife E se fala Na embaixada Do amor Que é você Com o Wagner Love Eu queria que você Falasse um pouquinho Sobre essa expectativa De você Com o Wagner Love E que você pudesse Deixar um recado Para o torcedor Que está te olhando Agora ao vivo Cara Como eu disse Eu vou trabalhar muito O Wagner Graças a Deus Está muito bem Tem ajudado bastante O esporte É um cara Fantástico De uma qualidade Fora da curva E como eu disse Trabalhar muito Para estar à disposição E se tiver Condições De jogar os dois juntos A gente Poder Dar bastante trabalho Porque a gente Se conhece um pouco Sabe as características Um do outro E tenho certeza Que Se tiver essa oportunidade O outro lado Fica Foi um pouco Tensa Boa tarde Diego Seja muito bem-vindo De volta ao esporte Você é um jogador Acostumado a jogar Série A Se eu não me engano A temporada passada Foi sua primeira Série B pelo Grêmio Você foi muito bem Fez 14 gols Como é que você acha Que essa sua temporada Pelo Grêmio Pode ajudar Na temporada atual Pelo esporte Você já viu Muitas diferenças De atuar na Série A E na Série B Na luta pelo acesso Que você conseguiu No ano passado É futebol Normal Onde Você tem que estar Bem focado Os jogos São muito difíceis São jogos Fisicamente Muito fortes Mas o mais importante É que O esporte É um time Muito competitivo Sem dúvida Isso Eu já acompanhava Há bastante tempo E é um time Que tem um Um padrão De jogo bom Onde a bola chega Isso pra mim É fantástico Então Falar de Série B Ou de Série A O mais importante É o que o esporte Vem apresentando Focado na competição Um time competitivo E Isso é o mais importante Porque são jogos Bem difíceis Onde As outras equipes Por mais que não sejam De grande tradição Mas são equipes Bem Bem trabalhadas Que Dão muita dificuldade Diego Boa tarde Seja bem vindo Ao Recife Eu quero ainda saber Em relação As suas condições Aquele time De 2015 Que vocês bateram Ali na trave De uma classificação Pra Libertadores Tinha você Tinha o André Tinha o Marloni E muito se fala Que as vezes O raio não cai Duas Três vezes No mesmo lugar Essa é a sua terceira passagem Pelo esporte O André voltou A última passagem dele Não foi tão interessante O Marloni também Dentre outros jogadores Porque o torcedor Pode esperar Um Diego Souza Diferente Nessa terceira passagem Em relação A passagem De seus outros companheiros Que voltaram Com uma grande expectativa Também Que acabaram Não dando certo O que o torcedor Pode esperar Diferente Desse Diego Souza Da terceira passagem Olha Primeiramente São características Totalmente diferentes Eu brinco com o André Até hoje Que eu fiz ele aqui Carregava ele Nas costas Aqui dentro Mas é São diferentes São coisas diferentes Momentos diferentes Eu voltei Eu fui Não queria sair Voltei Graças a Deus As coisas foram dando certo Cara Eu confio no meu trabalho Eu tenho a minha personalidade Eu tenho o meu jeito De pensar jogo E Nunca tive Essa dificuldade Em 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 Jogar futebol Né Eu gosto muito Do que eu faço Confio muito No que eu sei E Personalidade Bastante Pra Pra executar Então Não tenho Nenhum Receio Quanto a isso Eu Tando bem Tando feliz Conseguindo Estar à disposição Sem dúvida Eu vou fazer Por merecer Estar nesse grupo Aqui Boa tarde Diego Bem vindo de volta Antes de fazer minha pergunta Eu queria tirar uma dúvida Rápida com você Você tem ideia De quantas vezes Na sua carreira Você passou por esse protocolo De apresentação À imprensa Apresentação à torcida Olha Eu não faço ideia Eu joguei Em Alguns clubes Eu não faço ideia Mas é sempre Bem Vou dar uma oral Pra você Interessante Mas não é não Então Eu queria fazer Minha pergunta Baseada nisso Queria saber Se essa apresentação Aqui Tá sendo diferente Por tudo que você Representa pro esporte E por tudo que o esporte Representa pra você E por quem sabe Essa talvez seja A sua última apresentação Na carreira Sem dúvida Essa é a minha última apresentação Eu Tinha um objetivo De Parar de jogar Assim Tive a oportunidade De De vestir essa camisa Novamente E Já afirmo pra vocês Que É a última Apresentação Porque Se eu não jogasse No esporte Eu Pararia de jogar Então Já de antemão É sem dúvida Minha Minha última apresentação Pra Pra Equipe de futebol Diego Boa tarde Diego Boa tarde Bem-vindo de volta Ao esporte Na tua carreira Você sempre teve Um bom convívio Nos grupos E sempre com Jogadores mais jovens Aqui no esporte Em outras passagens Teve o Everton Felipe O Ronaldo Quando era mais jovem Também era bem próximo a você Lá no Grêmio Nessa passagem Agora tinha o Jonathan Robert De sempre Fazia as brincadeiras Nas redes sociais E aqui no esporte Nesse atual elenco Tem jogadores Subindo pro profissional Caso Juan Xavier Do Fábio Matheus Também o Lucas André Que vem recebendo oportunidades Eu queria saber Como foi o teu primeiro contato Nesses primeiros dias Com esses jogadores E também O que é que você pode agregar Quanto experiência Pra eles que estão começando Agora no futebol É Isso é Bem tranquilo Eu sou um Sou um cara Que Já fui jovem Né E Sei o quanto é importante Você ter Afinidade Com Com os mais velhos Né Com as pessoas Que já viveram Muito do futebol E conversar E perguntar E ter essa liberdade Porque Não pode ter bicho pra pão Que um é mais brabo Outro é mais Mais tranquilo No jogo As coisas As lideranças Elas acontecem Né De uma cobrança De um De um puxão de orelha E tal Mas No dia a dia Tendo essa liberdade Eu acho que Todo mundo Todo mundo fica mais solto Em relação Em relação a sua reestreia Estou Estou A gente tem os números A gente está evoluindo A cada dia Para o mais rapidamente possível Estar à disposição Eu não vou Te afirmar Um jogo ou outro Mas Espero que seja Bem breve Boa tarde Diego Seja bem-vindo mais uma vez Falando um pouco Diferente Do que o pessoal Já falou Você Como disse Se não viesse voltar Jogar no esporte Ia deixar o futebol Você pensa em migrar Para um futebol Já que você está Acostumado com o futebol Ou você segue no futebol Já que você sempre Foi um jogador De muita liderança Caso Encerre essa passagem Que nada Eu só sei jogar futebol É a única coisa Que eu sempre treinei Trabalhei E Parando de jogar futebol Ainda não tenho Nada definido Na minha cabeça Né Se continua no futebol Se desfruta um pouco Da 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 minha vida Né Porque Jogar futebol no Brasil Não é fácil não Você vive Muito Muita viagem Muita concentração Muitos jogos E você acaba É Abedicando de muita coisa Eu tenho Esse ano eu faço 20 anos de profissional E E é muito tempo Né Mais da metade da minha vida Se dedicando Ao futebol Então Espero Estar bem Esse ano Desfrutar bastante E Assim que parar A gente vê o que Que acontece Diego Boa tarde Queria poder Voltar Uma semana atrás Queria saber um pouco De ti Os teus sentimentos O que é que passou Na tua cabeça Depois de toda aquela Descarga da adrenalina Da A torcida te recebendo Cara Da segunda passagem Que eu Tive aqui Tive uma recepção No aeroporto Calorosa Coisa Muito Legal Isso 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 traz Uma motivação Extra Você saber que Você é bem Quisto no lugar Onde Você trabalhou Você conquistou Confiança do torcedor E que Eles confiam muito No meu trabalho Mas dessa vez Foi uma coisa Fora do Do contexto Eu cheguei Não imaginava Que Teria tanta gente Eu não faço ideia De quantas pessoas Foram no aeroporto Mas Foi uma Uma Mobilização Tão grande Que sem dúvida Vai ficar marcado Na minha Na minha vida Pro resto da minha vida Da minha e do meu filho Que ele Chegou comigo aqui E ficou bem Feliz Porque da segunda vez Ele veio comigo E dessa Ele estava até viajando Era para ter vindo Uns dias antes Ele pegou um voo De volta Para poder Vim comigo Para Recife Até porque Ele sabe Que Está bem perto Do fim E ele queria Desfrutar disso Junto comigo E foi muito legal Para todo mundo Obrigado Obrigado